Música Paulo Cesar Catanotti, técnico do Grêmio de Esportes Maringá Segunda divisão no Paraná, nós sabemos, assim como no interior de São Paulo É bastante complicado, é bastante difícil E o Grêmio começou o campeonato com essa derrota, né, que ninguém esperava E é um campeonato muito breve, amanhã é já quase, né, bastante uma decisão Isso pesa muito no psicológico da equipe? Primeiramente nós temos que manter o equilíbrio, né Principalmente quem comanda tem que ter o equilíbrio, né Passar tranquilidade para os atletas, saber que eles têm condições Alguns aí, quase que a maioria já trabalharam comigo em outros lugares Sabe como a gente gosta de trabalhar E também são jogadores que já conquistaram, já em outros lugares, conseguiram acesso Mas na realidade o que atrapalhou nós na primeira rodada foi a não inscrição de sete atletas Isso aí quebrou a gente, né, completamente A gente estava treinando um time, estava com uma expectativa grande, né, de conseguir o resultado positivo E você ficar sem sete atletas é complicado, né Tanto é que ficou dois atletas só no banco, né E com dez minutos já machucou um Então teve que fazer uma alteração já de imediato, quer dizer Então tudo isso contribuiu para que o resultado negativo acontecesse, né Agora a postura nossa jogando dentro do Willi Davis, ela tem que ser diferente Ela tem que ser uma postura guerrida, uma postura determinada Com intensidade de jogo, sempre buscando o gol, né, sempre buscando o ataque E foi o que nós treinamos todos esses dias, né Nós esperamos que no sábado, né, a gente possa impor esse ritmo, né, que foi treinado E a gente consiga o resultado E você acredita que a equipe conseguiu já assimilar o método, né, a tática que você pretende implantar? É, foi o que eu coloquei, assim, alguns já trabalharam comigo Então conhece como a gente gosta de trabalhar, né A gente procura sempre jogar para frente, jogar em busca do gol Usando esse artifício da intensidade, do comprometimento do atleta, né E não vai ser diferente Como a gente já está convivendo aí praticamente já 25 dias treinando Ele já tem assimilado, já sabe aquilo que vai fazer, né Já sabe aquilo que nós estamos querendo E agora é botar em prática no jogo, né Principalmente pelo fato de ter todos os atletas à disposição Todos não, ainda falta quatro ainda para cair no bid da CBF, né Ainda falta quatro Então, com certeza, esses quatro atletas caindo no bid Nós vamos ficar com um número de opção muito maior Muito, né, numa condição que você possa fazer alguma alteração durante o jogo Para que você busque um resultado positivo O Timã, você nos dizia, né, que já atuou aqui em Maringá Pelo operário de Campo Grande, com uma vitória sobre um Grêmio Não, perdemos de 1 a 0 A perderam, né, de 1 a 0 Opa, é, tô equivocado E volta, né, a um palco bastante importante Uma torcida muito exigente Que apesar, né, de o tempo ter passado tanto É uma torcida que exige bastante E espera, né, ver novamente o Grêmio brilhando É, assim, quem conhece e tá no futebol já há alguns anos, né O Grêmio, o Grêmio na realidade, o Grêmio Maringá Vou botar aí há 30 anos atrás Era Atlético Paranaense, Curitiba e Grêmio Maringá Eram os três clubes do Paraná Isso aí não, né Quem tá no futebol já há mais tempo sabe disso, né Só que infelizmente aconteceu essa decadência, né Essa, essa, essa Foi mudança, né Muda o nome de clube, muda o outro Vai, enfim, caiu quase no marasmo A ponto de nem disputar a competição, né Então voltou agora, foi campeão ano passado, né Tá voltando agora pra Série A2 do Paranaense E nós viemos aqui pra resgatar essa história Já aconteceu isso comigo no 15 de Piracicaba Já aconteceu isso comigo na Ferroviária de Araraquara Já aconteceu isso aí comigo no São Caetano Então a gente tem que tentar resgatar Pra poder, obviamente, o torcedor acreditar, confiar, né E quanto mais torcedor vier pra nos ajudar Nós vamos ficar contente, né Vem ajudar, vem tentar aqui Incentivar os atletas Os atletas dentro do campo darem resposta, né Dar o retorno dentro do campo Pra que eles ficam satisfeitos Eles ficando satisfeitos Com certeza o número de torcedor vai aumentar E com certeza vai nos ajudar dentro do campo Durante o jogo Muito obrigado, boa sorte Obrigado, um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí